Te ligar de madrugada sem saber o que dizer Esperando ouvir sua voz e você nem me atender Nem ao menos pra dizer Que não vai voltar Que vai tentar me esquecer Que eu não fui nada pra você Que eu deveria te deixar em paz Eu já não sei mais Você vai ser... Falhou! Esqueci Pra cima, mano, pra cima Ai meu Deus, essa porra veio pra baixo Ai amor, para Para satanás Tá indo Tá indo Já Tá indo 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 Tá 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 indo Tá indo Tá indo Tá indo Tá indo Tá 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 Eu já leio já. Só um minuto, cara. Caralho. Você tá meio escarrado aí, viu? Tá, relaxa. Tem uns salvagens passando aqui no top, gente. Essa é a obra. O próximo cast mata esses felguards? O selff tá aqui também. Temos felguards no top, todo mundo, o resto pode ir lá matar ele, eles estão descendo. Já tá bom, Feral? Não, não, não. Eu vou pro mid. Dei 60, dei 60 nos bichos. É pra mim descer pra Eleonara? Isso, mata os bichos que tão lá. Tão chegando nela agora. Curte aqui no top é meu. Não tem. Eu corto o próximo. E aí tá caçando... Eu corto o próximo. Cheguei no mid, vou cortar o próximo. Cheguei no mid, vou cortar o próximo. Até aí ele tá caçando nem 2, né? Eu corto o próximo. Não existe. Vou matar o bota. Tem um robô aí. Tem um robô aí. Mata um robô não. Botinha corte o próximo. Corta o próximo, corta o próximo. Corta o próximo, corta o próximo. Tem um robô. Não, ainda não. Pra matar mais bichos. Mata que ideia, hein? Ó, tem um cell log lá na frente. Quer matar? Tá, deu um robô no cell log. Ó, eu busquei tudo na arco lá, ó. Fala até morcego que ia acabar luta. Fala de energia só. Mata os morcegos, então os endys. Mas não tem nenhum edge quase morrendo, cara. Foi! Foi! Eeeeeeee! Matamos! Ai, por favor, venha a minha caça o artefato. Nossa, 985. Uh, mentira, velho. Quanto de race eu tenho, Zilt? Vou ver aqui pra você, peraí. Nossa, meu amigo. Ah, eu acho que são... Eu tô com cinquenta e... Não, peraí. Ah, quarenta e quatro por cento de race com a food de race, tá? E cinquenta e dois de mastery. Ok. Ok. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai.